O que é isso? Vou dar uma filmadinha Vocês estão muito bonitas hoje Vou dar uma filmadinha Eu filmei a Paula direita A Paula sempre fica num ponto meio escuro Aquele dia também Pode falar um pouquinho Que são os eleitores aqui com vocês É tudo eleitor Tem que ter vontade Tem que ter os feios